Aê pessoal, olha eu aí de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real, haha, isso aí gente, mais um vídeo pra vocês do canal do marinheiro da estrada. Antes de tudo pessoal, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal nos últimos tempos, a todos vocês que estão acreditando no canal do marinheiro da estrada, gostaria realmente de agradecer de coração a todos vocês que proporcionaram o canal do marinheiro da estrada, já passar de 4.200 inscritos pessoal, um grande abraço a todos, muito obrigado, um forte abraço mesmo do marinheiro da estrada. Agora estamos aqui pessoal, descendo a serra do cafezal, sendo escoltado aí por uma viatura do resgate, mais uma moto aí da concessionária Arteris, porque pelo que me parece, parece que o pessoal está fazendo um treinamento dentro do viaduto, dentro do túnel. Pessoal do corpo de bombeiro, estava realizando um treinamento dentro do túnel, por isso a pista que desce, a pista que desce sentido Curitiba, estava completamente interditada. E agora acredito que talvez eles devam estar liberando o túnel, por isso nós estamos descendo em comboio, em comboio com o caminhão, com as viaturas da concessionária à nossa frente. Ok pessoal, parece que nós estamos aí com o safety car na frente. Aí ó, parece corrida de Fórmula 1, o safety car está na frente, a minha posição é a terceira, eu sou o terceiro no grid. E estamos aí, só esperando o safety car sair. Pessoal, vamos aí mostrar a nossa nova Via Sacra? Ei, estamos com mais uma Via Sacra da Ortega Logística, tá? Vamos ver as cidades que nós vamos passar. Será, será que o marinheiro da estrada vai passar na sua cidade, gente? Será? Vamos ver. Vamos ver. Ei, estou perdendo a voz. Vamos ver pessoal, se o marinheiro da estrada vai passar na sua cidade. A primeira entrega será na cidade de... Curitiba. Curitiba, Paraná. E depois? União da Vitória. Curitiba. Na verdade, gente, nós temos várias entregas ali em Curitiba, só que essas entregas nós vamos deixar com o nosso parceiro lá, Marcelo Padilha, que ele que vai fazer as entregas pra gente, porque a gente tem um prazo meio curto pra terminar essas entregas. Dessa vez as entregas vão ter o horário pra gente terminar. É, as que a gente vai deixar é Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, acho que é isso, né? Isso, essas entregas nós deixaremos ali pro Marcelo, tá? Ali na Fazenda Rio Grande, que daí ele tem um caminhãozinho menor e ele vai fazer essas entregas pra gente. E daí a gente vai prosseguir a viagem. A nossa viagem daí vai pra União da Vitória. Videira. Videira, Santa Catarina. Lages. Lages. Joaçaba. Lá em Joaçaba, gente, extremo oeste. Capinzal. Depois vamos pra Capinzal. Clevelândia no Paraná. Aí a gente volta pro Paraná de novo, gente. Vem pra Clevelândia. São Lourenço do Oeste. São Lourenço do Oeste. Temos um inscrito lá em São Lourenço do Oeste, né? É. É o nosso amigo, Joacir Lazarotto. Vamos passar aí na sua cidade, Joacir Lazarotto. Barracão. Barracão. Três Passos. Ai, de Barracão, gente. A gente vai cruzar Santa Catarina e vamos lá pro Rio Grande do Sul, pra cidade de Três Passos. Antes disso, nós vamos para onde? Maravilha. Ah, tem que dar um, fazer um pit stop ali na cidade de Maravilha antes, né, gente? No meio do caminho aí entre Barracão e Três Passos, a gente faz um pit stop ali em Maravilha. E depois de Três Passos, né? Santa Rosa. Santa Rosa. Oh, Santa Rosa é o caminho. Santo Ângelo. Santo Ângelo. É a região das Missões. Chapada. Aí, vamos pra Chapada. Nova Prata. Nova Prata. Veranópolis. Já vamos descer lá pra Veranópolis, gente. Soledade. Aí a gente vai voltar de Veranópolis pra passar em Soledade. Candelária. Candelária. Santa Cruz do Sul. Ah, mas temos outro inscrito lá em Santa Cruz do Sul, né? Quem será? Quem será lá em Santa Cruz do Sul? O Cid. É o Cid. O Cid adora. E os filhos deles, né? A Bruna. A Bruna e o Maurício. Ah, um grande abraço pra essa galera aí, ó. O Cid adora. A Bruna e o Maurício. Estaremos lá em Santa Cruz do Sul. E depois? Saquari. Taquari vai ser a nossa última entrega, gente. Na cidade de Taquari, no Rio Grande do Sul. Depois, gente, a nova via... A próxima via sacra é só no ano que vem. Esse ano não tem mais via sacra. Da Ortega Logística. Da Ortega Logística. Seja bem dito. Vai que a gente recebe uma via... Uma via sacra da H&M Transportes aí, hein? Pra gente ir lá pro Nordeste de novo. Realizar mais uma via sacra. Agora da H&M Transportes. Quem sabe? Né, pessoal? Então, gente. Chegando lá. Terminando a nossa entrega. Lá em Taquari, no Rio Grande do Sul. Aí a gente vai ver o que a gente pega e pra onde a gente vai, né? Porque vem festas de final de ano aí. Vem Natal e vem Ano Novo. Mas a Muriçoca não pode parar. Tem que levar os produtos aí que vocês estão esperando pras festas de Natal e Ano Novo. Temos que correr pra deixar as mercadorias tudo em ordem. Tá ok, pessoal? Nos aguarde. Vamos ver. E quanto à paralisação, gente. Olha. Tá meio morno o negócio aí, viu? Morno, mas pra frio, tá? Tem lugares que estão dando parada. Tem lugares que estão parando. Mas não tá pegando força, não. Vamos ver o que vai acontecer. Já há boatos aí que no ano que vem não passa. Mas no ano que vem não passa se as coisas não mudarem. Tá ok, gente? Então a gente vai continuar aqui nesse regime de comboio. Sendo patrulhado ali por duas viaturas ali da Arteris, da concessionária. Que são responsáveis pelo trecho da rodovia Regis Bittencourt. Não sei até onde vamos. Vamos ver o que vai acontecer. E vamos descendo a Serra na Manha, na Maciota, a 20 km por hora. Bem devagarzinho. Um dia bonito, de sol. Muito bonito. Olha que bom. Muito calor. Então agora o motoqueiro quis passar ali. O cara da concessionária já segurou ele. Já disse que não é pra passar. Porque realmente o trânsito tem que ser letra. Quando eles fazem isso, gente, provavelmente eles estão desobstruindo a pista lá embaixo. Como eles estão desobstruindo, eles fazem esse sistema de comboio. Esse tipo de serviço, esse tipo de serviço que eles estão fazendo aí, serviço de comboiagem, isso aí foi muito utilizado, foi muito aplicado, enquanto a rodovia estava em reforma. Enquanto estava sendo feita a duplicação da Serra do Cafezal. Aí eles fizeram muito esse tipo de serviço nos dois sentidos. Quando havia necessidade de alguma carreta ou algum caminhão cruzar a pista da própria concessionária, porque às vezes tem aqueles caminhões prancham, aqueles caminhões prancham da concessionária que trazem as máquinas, que trazem os tratores, então às vezes eles deixavam os tratores e às vezes eles haviam necessidade de cruzar a pista, né gente? Havia necessidade de fazer o cruzamento da pista, então eles resolviam fazer esse mesmo tipo de serviço. Tá ok, gente? Então agora eles vão paralisar a rua de vez, agora eles vão paralisar totalmente a via e nós vamos aproveitar que eles vão paralisar a via, nós vamos interroga-los, né? Vamos aproveitar e vamos ver o que está acontecendo para saber realmente o que está acontecendo. Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar aqui que a gente parou de vez aqui e vamos verificar com o próprio pessoal da concessionária o que está ocorrendo para comunicar a vocês aí através do YouTube, né gente? Vamos comunicar e vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver se eles podem passar algumas informações. Tudo bem, tudo bem? Boa tarde. Estou gravando aqui, né? O que houve? Aí, gente. Pessoal, então vamos ver aqui com o pessoal da concessionária o que está ocorrendo, né? Que eles estão aqui, né? Me diga, o que está acontecendo? Está tendo a vistoria do bombeiro dentro dos túneis. Vistoria dos bombeiros dentro dos túneis. Eles estão verificando todos os equipamentos de automação, todo o sistema de incêndio para poder liberar a pista novamente. Já já libera. É isso aí, gente. Então ficamos sabendo exatamente o que está acontecendo para informar vocês, ok? Continuem seguindo o canal do Marinheiro da Estrada e você terá grandes informações. Então é isso que está acontecendo. O pessoal do Corpo de Bombeiro estão fazendo a vistoria para liberar o túnel ali. É aquele túnel. Aquele túnel maior lá que tem todo aquele sistema de automação que eu já contei para vocês, né? Lembra que eu passei o vídeo? Aquele vídeo, Arteres, Serra do Cafézal. Lembra? Arteres, Serra do Cafézal, a história. Naquele vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, ó. Vou colocar aqui na descrição para vocês saberem ver esse vídeo como que é feito ali no túnel principal aqui da BR, no maior túnel da Serra do Cafézal. Tá ok, gente? Então agora nós vamos ficar parados aqui, aguardando. Daqui a pouco vai estar liberando a pista e a gente segue a nossa viagem. Tá ok? É mais ou menos isso que eu estava dizendo mesmo. Pensei que era um treinamento, mas o pessoal estão fazendo a vistoria no túnel. Tá ok, galerinha? É isso que eu quis passar para vocês. Mais uma informação do canal do Marinheiro da Estrada que serve para vocês aí agora. Tá ok? E vamos terminando por aqui. E eu quero ver. Eu vou passar em alguma cidade de vocês? Será que o Marinheiro da Estrada vai passar na sua cidade? Se a gente for passar, deixa o comentário ali. Vai ali, deixa o comentário e diga de que cidade você é. Diga lá que daí eu passo para você o dia que nós vamos passar na tua cidade. Ok, pessoal? Então, olha. Se você não é inscrito no canal do Marinheiro, não perca tempo, ok? Inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar o like para a gente, tá? Deixa o like para a gente que isso é muito bom para fortalecer o canal. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e que Deus os acompanhe. Eu espero.